Blumenau prestigiou a abertura da festa original em Munique, na Alemanha. A rainha Sacha Bauer, as princesas Jeanne Prochnol e Francielle Schwanck viajaram pela Lufthansa, empresa alemã de aviação patrocinadora da festa de Blumenau. A cerimônia de abertura aconteceu no dia 17, no último sábado. O prefeito Mário Hildebrandt também participou da abertura oficial da maior Oktoberfest do mundo. Essa é a primeira vez em mais de 30 anos que um prefeito de Blumenau prestigia a abertura da festa que inspira a Oktoberfest Blumenau. Clédson com informações para a Rede Web TV. Clédson com informações para a Rede Web TV.